Tá rádio, Thiago! Eu quero ver essa galera pulando agora, levanta aí, papo está! Uhul! Bora! Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Porque queramos justa Toda a forma de amor Vai! Vai! Na 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 Desejamos mal a quase ninguém E a gente vai dar luta que conhece a dor Consideramos justa todas as formas de amor Tiago Fragoso!